Olá, participantes! Eu tenho uma notícia muito legal para compartilhar com vocês. Aqui no ambulatório do Metros, as consultas com os médicos de família estão isentas de coparticipação. O Metros acredita que o caminho para uma saúde de mais qualidade passa pelo profissional, que é o médico de família. Com ele você vai estabelecer um vínculo maior, ele vai conhecer o seu histórico, ele vai cuidar do seu prontuário, ele vai integrar os especialistas que você precisar consultar e como a gente acredita nisso, nós estamos isentando de coparticipação as suas consultas aqui no ambulatório com esses profissionais. Agende a sua consulta, venha para o ambulatório, o Metros é nosso! Tchau, tchau!